Como fazer as palavras do verbo ser faladas de um jeito mais típico ou gíria? Por exemplo, aquele, a, quel, significa comida, aquele, esse café, tá? Já viu que aqui tem um vogal? E aí a gente faz como ele não existe. Aí no lugar de aquel, fica aquel, aquel, tá? Então tenta deixar o vogal fraco. Por exemplo, xereb, 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 bebida. Aí nós cancelamos esse, esse vogal que xereb, xereb, fizemos xerb. Então esse fica fraco, como não existe. Xereb, xereb. Agora. Ul, por exemplo, assim. Ul, falar. Aí. Ul, fica pouco fraco, ul. Aí fica ul. Ul, ul, tá? Haki. Haki. Fica haki. Fica mais fraca. Por exemplo. Shift. Shift. Fica esse pouquinho mais fraca. Então shift. Shift. Tá? Lembrando uma coisa. Então, sempre tenta falar o verbo vogal, menos letras vogal pouquinho, tá? Agora vamos destacar como falamos no passado, essas verbas. Quando eu ou nós. Porque às vezes vocês estão assistindo uma televisão e um presidente árabe falando, às vezes ele não fala eu. Ele fala como se fosse ele plural. Essa é a proposição dele como presidente. Às vezes um rei, um juiz, uma pessoa importante no tribo. Então, às vezes ele não fala anã, ele fala nós. Esse é falar de plural por motivo que posição é muito grande. Hoje em dia nas cidades não usam isso mais. Mas em algum lugar interior, em alguns países árabes, especialmente também no Egito, eles têm isso. Eles falam como plural a pessoa importante ou para falar de mim. Agora, lembrando vocês uma coisa. Todo verbo passado, todos os verbos em estado de passado, nunca usam nada no início do verbo. Só no final. Por exemplo, quando vai anã, que sou eu, e temos nós, já que nós está falando que a pessoa às vezes fala por importância como se fosse ele plural. Vamos lembrar alguns verbos. Por exemplo, aquele, aí, anã pega te. E nós, no passado, pega na, no final. Onde no início do verbo não pega nada. Por exemplo, aquele, já viu que nós tiramos de aquele, tiramos o i como eu expliquei antes para ficar mais gíria. Então, anã, aquele, eu comi. Eu coloquei só adicionei te. Nós, 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 eu, nós, você sabe já? Nós, aquele, fica a qual nós. Então, o, aquele. Ela pega te. Nós pegando no final. E o verbo nunca pega nada no passado antes. Ana, a calte. Nix na, a cal na. Ok? Shereb. Shereb. Então, pegate no passado. Yaquina. Ana, sherebte. Sherebte. Nix na, a cal, shereb. Sherebna. Ési, nájiria. Ok? Então, no passado, o verbo ação, para falar de mim, para falar para nós, ou qualquer um pronome, no passado, nunca pega nada antes do verbo no passado, só no final. Eu pego te e nós pega na, no final. Às vezes, pessoa importante, ele fala sobre ele, por importância de posição, às vezes ele não fala a calte, às vezes ele fala a calna, quer dizer ele importante, tá? Então, a calte, a calna. Sherebte. Sherebna. Nos. Agora. Ul. A diferença entre, a diferença entre ul e ekki, ul quando falo coisa rápida, ekki, quando fala com detalhes. Ok? Ulte. Falei. Ul, na. Falamos. Te para singular, e na para nós. Nos. Haki. 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 Haki na. Haki na. Na. Agora, agora, Ab, cansaço, tebt, tebna. Espero que destacamos um pouco uma aula que já falei antes, com todos os pronomes, e agora eu estou destacando quando eu e quando nós. Lembrando que às vezes, em algum país árabe, eles falam como eu, como nós, por importância de posição, em alguns lugares no interior. Espero que vocês gostaram e não esqueçam que o verbo, no passado, os vogais, quando vai falar de mim, ou dos outros pronomes, para ser mais gírio, gíria, tenta sempre, não destaca muito vogal no meio da palavra, ok? E boa sorte!